Fala pessoal, beleza? Boa noite pra todo mundo, e aí? Galera, seguinte, essas duas máquinas aqui que vocês estão vendo, ó, essa e essa vão pro mesmo cliente, tá pessoal? Ele fez a compra das duas máquinas e a gente apelidou aqui de irmãs gêmeas Por quê? Tá bom, vou mostrar pra vocês Bom galera, são duas máquinas 32 polegadas, dois players, arte mista nas duas O que é arte mista, galera? É arte misturada Tá vendo? Mortal Kombat, Mario aqui de um lado, Sonic aqui do outro, aí ó, né? A outra aqui é a mesma coisa, ó, Marvel aqui do lado, né? Aqui na frente é Street Fighter, aqui também, ó, tá vendo? Aqui do outro lado aqui, ó, King of Fighters, né? É arte toda mista, muito bonita a máquina, mas elas têm uma coisa em comum, né? Essa aqui, galera, ela tem toda a parte interna em azul, tá vendo, ó? Toda a parte interna aqui em azul, ó, ó, tá vendo, ó? Fica bem legal, deu um visual bem bacana E essa, como é puxada pro vermelho, né? Ela tem a parte interna toda vermelha também, pessoal Bacana, né? Olha só que legal, ó, tá vendo, ó? Toda vermelha, galera, ó Ficou bem legal, ó, tá vendo? Isso é uma máquina personalizada, né? Inclusive, a máquina que puxa aqui pro Street Fighter Sistema aqui também, ó Street Fighter, né? É essa aqui que é a do Mortal Kombat Mortal Kombat, né? Pessoal, isso aqui é capricho, tá? É capricho que a gente coloca nas máquinas São detalhes que muitas das vezes Pode até passar despercebido pra quem ainda não se ligou, né? Mas quem já conhece, quem dá uma olhada Vai olhar e falar Cara, que bacana, cara, que legal, né? Isso aqui é capricho, pessoal É o que a gente faz nas nossas máquinas, né? Sempre tentando inovar, melhorar, né? E essa barulheira que vocês estão ouvindo aí As duas estão tocando músicas aqui Fica, né? Ensurecedor o barulho aqui A câmera não capta tão alto Mas o barulho aqui é bem alto mesmo, galera Bem alto Bem bacana, né? Bom, então tá aí as duas máquinas gêmeas Né? O título até vou colocar Máquinas Gêmeas Fliperamas Gêmeas, né? Bom, elas vão pro mesmo lugar Eu tenho certeza que o cliente tá vendo isso aqui agora Tá felizão Tá dando tremedeiro uma hora dessa, né? Não vai nem dormir essa noite Vai passar mal, coitado Mas as máquinas estão lindas Né? Daqui uns dias elas estão lá É... Deixando o local, né? Onde elas vão ficar cada vez mais bonitas Beleza, galera? Então é isso aí Muito obrigado pela audiência Pela paciência As máquinas estão bem bonitas mesmo Um aviso também pra galera do Pinball, tá? Semana que vem, galera É Pinball na veia Vão sair daqui pelo menos Seis Pinballs Prontinhos Até sexta-feira que vem Então a galera que tá aguardando o Pinball aí, né? Vai ficar pronto Essa semana agora que entra Vai sair um monte de Pinball E a gente vai gravar também pra vocês Beleza? Vai fazer um vídeo aí Pelo menos da maioria, né? Vamos ver se a gente consegue fazer aí Uns três ou quatro Pra colocar no YouTube Tranquilo, galera? Então é isso aí Eu não sei bem qual vídeo vai na frente do outro ao ar, tá? Acontece muito de mudar às vezes Porque eu vou programando lá Às vezes eu passo um na frente do outro Enfim E perde meio que a sequência, né? Mas eu acho que essa máquina aqui Eu já tinha gravado pra vocês antes Vocês já devem ter visto no YouTube Um ou dois vídeos aí pra trás Mas essa aqui eu acho que não Aquela ali eu acho que eu já gravei Mas elas ficaram prontas juntas, tá? Basicamente no mesmo dia, né? Aqui também tem uma Baby Galaga Sendo montada, né? A que tá em parte ainda Tá finalizando o gabinete A Baby Galaga, pra quem viu aí, né? Pra quem tá ligado aí nos nossos produtos É um produto novo Ela já teve uma modificação Ela aumentou aqui 4 centímetros, né? De altura Aqui também os botões, ó Deixa eu tirar o papelzinho do adesivo aqui Os botões também foram alterados, né? Agora é coin, start e sair, né? E também jogos pra três botões Antes eram só dois, né? Pra quem é canhoto e não Ficou bem bacana O meu controle central É um equipamento muito legal, pessoal Voltado a raiz mesmo, né? A galera que gosta do fliperama A raiz mesmo, né? Essa máquina aqui tá sendo montada Semana que vem também deve estar pronta Pra ir embora Então é isso, galera As máquinas gêmeas Ó, tem pinball já pronto, ó Né? Tá aqui em cima aqui Porque não cabe aqui embaixo Já tá pronto, já Funcionando, ó Também vai ter vídeo dele Tem pinball montando aqui, né? Ó Semana que entra agora, galera Vai ter muito pinball Isso aqui é personalizado, ó Né? A gente vai contar também A história dessa máquina aqui Semana vai ter bastante pinball sendo Liberado aí Então vocês vão ver bastante máquina aí pronta, né? Então é isso, galera As irmãs gêmeas Na oficina Malvadeza Games Legal, né? Deixa eu pegar meio longe aqui assim Pra fazer um thumbnail Aqui assim, ó Né? Vamos ver se o YouTube separa essa imagem aqui Pra... Pra fazer a thumb, né? Vou pegar daqui E vou pegar Daqui também, ó Daqui vai ficar legal, hein? Vamos ver se ele vai pegar essa imagem aqui Ficou bem legal, galera Vamos ver Muito obrigado Forte abraço pra todo mundo Vamos lá, então Isso aí, pessoal Muito obrigado Vamos lá Ui Tomar essa máquina, hein? Bem legal mesmo